E vamos aqui, seus cabeças de jaca. Vamos ver o que vai dar. Estamos aqui arranhando a parede com a faquinha. Tem mais ou menos, tá mais ou menos. Primeiro round aqui, só com pistolinho. Vamos nessa, né? O cara tá aqui fazendo o quê? Vamos por aqui. Eu conheço mais ou menos aqui. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, cabeça de jaca. Cadê? Cadê? O que vai dar a cara aqui? Ai, meu Deus do céu. Caraca, tu me cegou aqui, menino agressivo. Ai, que tem novo. Opa, foi eu não que peguei, né? Achei que tinha pego. Ué? Ué? Não, o cara tá falando aí. Caraca, tu morreu. O cara viu nas cortes, rapaz. Tarado, né? Não pode não nas cortes, não. Isso é um absurdo, rapaz. Vamos ver se o carinha vai ganhar, né? Lembrando que a partida é muito demorada. Eu vou ter que cortar algumas partes e algumas coisas. Vamos ver. Vamos soltar lá esse carinha aqui pra ver o que ele vai fazer, né? Vamos ver. Vamos bisolhar, bisolhar daqui. Vamos pra puff, entendeu? Último jogador vivo. Ih, rapaz. O X1 agora, X1. Nunca duvidei desse cara. Esse cara vai ganhar. Primeira. Aí, eu falei. Eu nunca duvidei desse carinha aí. Os carinha conheço lá, porque ele não me tira com esse não. Vitoria, primeiro round é nosso. Vamos aqui novamente. E agora, vamos ver o que dá pra comprar. Por essa daqui, SMG. Submetralhadora. E vamos que vamos, né? Sem nada, rapaz. Eu tô perdido aqui. Quer dizer, mais ou menos. Só sem noção porque eu assisti. Como eu falei, vocês assistiram os tweets, né? Os streams. Vamos aqui. Já estão tudo por aqui. Vamos por aqui também, né? Parece que você corre mais rápido fazendo isso. Sei lá, agora vai. Não sei. Aqui não conheço nada. Tô perdido. E aqui, será que vai vincar aqui? O popopo. Ai, ai. Isso aqui paralisa. Deixa você lento. O popopo, passo. Dá um cara aqui, ó. Caminhando, solitário. Caraca. Caraca, foi o que peguei e usei sem querer. Que susto. Usei sem querer mesmo. Ok, cadê? Aprendeu. Ai. Opa, nossa primeira aqui. Eu não vou falar nada. Eu não sei nem como é que eu morri. Eu matei e morri. Por mesmo que um cara que eu matei. Como assim? Não entendi. Mas vamos ver os caras. Os dois. E um x2 agora. O som desse jogo é muito bom. Tá aqui, ao vivo. Acabou. Nice, rapaz. Restam 30 segundos. Boa bomba. Ele é spike. Tem uma espécie de bomba que tem processo igual mesmo. que está plantado. E a última está pronto. Será que ele leva? Opa, eu já vi. Opa, nice, rapaz. Aí sim, hein, GG. 2x0 para nós. Nós dois radios. Aí sim, humilde. Das humildade de papufo, né? Vamos ver o que nós compra de novamente. Eu compro esse aqui mesmo. Ó, que é isso? Que é isso? Caraca, paralisou. Apareceu alguém daqui? Oi, oi, olha. Olha, mais paralisa. Paralisar. Aí, peguei. Dei uma pinadinha de leve. Normal, normal. Primeiro partidinho aqui, ó. Quer dizer, matei, né? O importante é matar, rapaz. E vencer o pouquinho, né? Caraca, eu escutei ele vindo assim. Cabeça de jaca. Eita, pô. Pegou e tu tá morrendo. Agora nós perde. Vamos ver, vamos ver. Vai levar, vai levar os três deles. Esse aqui, esse aqui eu confio. Ó, falei, ó. Confio, confio. Tamo com 2x3. Tamo bem pra primeira partida, né? Tomou. Tomou na jabiraca. Dançou. Fica aqui local valgando que nem um cavalo. Patoque, patoque, patoque. Vamos aqui. Opa, 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 opa. Ai, ai, ai. Não, meu doido. Eu só tô vendo nada. Se alguém aparecer, vai tomar. Se alguém aparecer, vai tomar. Na jabiraca. Não existe fuga. Existe sim. Ai, não. Caraca. Usei sem querer a habilidade ali. Apertei acostumado com outro jogo criativo. E eu fico desse jeito eu perdido. 3x2 é GG. Eita, meu Deus do céu. Opa, só falta um agora. E, ai. Não, eu tô em mim. Ai, ó. Aqui é uma espécie de portal. Que ele atravessa e vai pra outra parte da bomba já. Olha, olha, cadê, cadê? Eita, rapaz. Olha a briga ali. X1 agora, X1. Eita, caraca. Vai com o vogão assim não. E cego. Caraca, bicho. Que loucura. Que loucura. Tomou uma na jaca. Na jabiraca mesmo. Isso aí foi poke. E eu me que adquiri o desimportante. Mais habilidade. Mano, tô nem usando a habilidade. Tem que acostumar. Tô com ult também aqui, ó. Tem ult. Sei lá, rapaz. Tô meio que perdido ainda. Vamos que vamos. Opa, opa, tá tão rushando aqui, será? Caraca, caraca, caraca. Caraca, caraca. Tô venenado. Errei os tirinhos bons no cara ali. Pnei, pnei. Pnei, pnei. Cadê ele? Tá aparecendo. É, tô lentinho pra caraca. Chuva de fogo. Outa, outa. Vamos ver. Ah, filha. As cortes. Como que o cara não protegeu, rapaz? Eu fiquei, dei as cortes assim, porque eu sabia que o cara tava mirando lá. E reviveu, aí sim. Ai, o que que tá acontecendo aqui? Reviveu, aí sim. Ó o voltador. Opa, cadê? Ó. Opa, mate. Ah, foi eu, matei? Não, o cara roubou. Mentira, roubou, não. Aí sim, o cara reviveu aqui, ó. O time carregando, hein. Aí sim, tem que o negócio é assim mesmo. 2 barra 5, pô. Aí não, é sacanagem. Tem que melhorar isso. Você é da mãe. Correu na hora, rapaz. Vou, não vou, não vou andar rápido mais nenhum, porque se... Ah, falei, ó. Se eu tivesse calvo alugando, ele ia me ver. Ia ficar preparado já. Aí, peguei. Voltam dois. Ai, caraca. Ai, caraca. Ai, caraca. Ai, tu quase que eu peguei a paquinha sem querer, rapaz. Caraca. Aí. Ganhamos. Isso. O cara vai ficar na base. Tá com menos um, será eles? Olha a explosão da bomba, como é que funciona. Vamos que vamos. Comprar o que agora? Comprar sempre a mesma arma. Vou acostumar com a arma só com essa daqui. Vou ouvir o pessoal mais usando também, né. Mais live stream. Vamos aqui. Se vinha alguém aqui, vou ficar só marcando aqui o meio, né. Deixa os caras invadirem. Se alguém tentar rushar por aqui, a gente pega. Ah, os caras não estão vindo por aqui, não é melhor... Ih, rapaz, é o último... Ih, agora ferrou pra nós. Morremos muito. Quatro contra dois. Vamos lá pra dar a cara aqui. Tchau. Peguei também. Opa, aqui. Ai. Eu sabia que o filha da mãe tava vindo ali, calvalcando. Mas a menina veio o miradinho certinho, filha da mãe. Pelo menos eu levei dois ali, né. Ela tá aprontando. Aí sim, hein. Certo, 30 segundos. 30 segundos. Aí sim. Que GG. Ó, ó. Vamos ver se ele vai levar essa. O cara é... Propeita pra habilidade já aqui, hein. Jogou-lhe, rapaz, ferrou. Opa, nice. Ih, morreu. Deu não. Mas jogou bem o cara, jogou bem, jogou bem. Tentou. Será que vai explodir? Não, vai desarmar, vai explodir, não. Vai explodir, vai desarmar? Não, não, não. Perdemos, que lastima. Já tá aqui, rapaz. Ué. Ué, que rodada difícil. Essa daqui é a mais rodada mais difícil, rapaz. Caraca, eu suei tanto aqui. Olha como é que foi difícil. Fiz finhada disso que ele já fez. O time é nice, o time aqui, hein. GG. Pegamos um time legal, bacana, sensacional. Eu tentei emocionado, cara. Cinco barracês já, tô legal, tô legal. Tem nem o que tá acontecendo aqui. Passou. Opa, peguei. Matou o carinho ainda. Na minha frente, meu Deus, acabou de matar. Olha, já vai, rusha. Coloca aqui, escolha pra rushar. É, eu tô aprendendo mais a usar as habilidades. Não se mete comigo. Comigo não, rapaz. Ah, cadê? Acabou de matar. Opa, tá aqui. Ele lá deve estar. Tá por cima ali, quero pegar bomba. Opa, tá ali mesmo. Ih, rapaz, acabou de matar. Aqui ele vai descer. Opa, ó. Caraca, dei muito tiro dele. Nem sei quanto é que eu dei de dano nele. Ó, o cara vai plantar ainda. Ih, perdeu. Vai plantar, ó. Agora que eu vi o tempo. Ih, 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 ih. Eita, eita, meu Deus do céu. Morreu ainda. Cadê? Vamos multar. Vamos multar. Caraca, o robôzinho aqui. Cadê? 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 Cadê eu voltar no carinha? Ô, cara. Aqui, ó. Caraca. Que ult é essa? Ult ruim? Não gostei não, hein. Eu achei que ia dar um monte de facadona. E o cara ia falecer de falecimento. E só falta só dois. Opa, lá, lá, lá. Caraca, tá de sniper. Dá cara não. Vai, mano. Vem, vem. Ai. Ai, tô venenada. Cadê? Pega ele. Pega ele. Pega ele se imaginar, ó. Caraca, essa ult é de quem? Meu Deus do céu. Tô lento, tô cego aí. Passou. Só falta pra matar ele. Cadê? Tá camperando aqui? Tá por aqui, ó. Tá ali, ó. Tava ali, cabeça de jaca. Da cara. Tá com o zay. Posso facilitar? Não, senão eu vou tomar aqui também. Tira ele na frente. Tira ele morrendo. Caraca, me acertou ainda. Vagabundo. Pega. Dele. Ó, correu pra cá. Tô escutando ele. Vai subir aqui. Não, acho que ele parou. É, vem sendo. Acho que ele parou. Cabeça de jaca. Chicoteiro. Masalquista. É, ficou quietinho ele. Assim, ela tava lá em cima mesmo. Vamos colocar isso aqui. Vamos pra todo mundo rushar aqui. Vamos bloquear a visão de todo mundo aqui. Ah, não. O cara tava ali, rapaz. Na casa. Ai. Que lástima, hein? Pô, é sacanagem, hein? Vamos virar esse jogo ainda. Vamos pegar bastante killzinha aqui. Vamos fazer coisa. Tão minutos. Seis barra nove. Mas não tão tão mal assim, não. Ó, tão aí. Vamos ver. Ó, o cara tá perdido. E dançamos. Perdemos. Mas o cara jogou bem. Jogou bem. Ainda bem que a gente pegou um time bom. Ai, caraca. Aonde? Hã? Falta só um cabeça de jaca agora. Cadê você? Aparece pra mim na tela. Opa, ali, ali, ó. Caraca. Caraca. Ai, pinei tudo. Pinei feio, pinei muito. Não é só eu que pino não. Ainda bem. Fiquei até feliz com isso agora. Ai, caraca, hein? É só dar um tecuzinho ali. Ah, eu falei. Aí, nós. Pelo menos ganhamos. Tamo ganhamos. Tamo legal, tamo legal. Seis barra dez. Pô, aí não. É sacanagem. Aí queima a minha fita desse jeito, né? Mentira. É a primeira playzinha. Tá até tamo bem, eu acho. Aqui, mais ou menos. Mais ou menos. Vamos ver, né? Agora é nós que defendem. Eu fico aqui nesse local aqui. Fica aqui, vigiando tranquilinho. Sua vizinha na vizinha. Fica de boa. Marcando aí que os caras vão vir de lá. Vai ser mais fácil agora, hein? Vai ficar mais fácil pra nós. Estão tudo lá, parece. Eu não vou ouvir ninguém pra cá, não. Tenta pegar nas costinhas. Eita! Pegamos um das costinhas aqui. Cadê, cadê, cadê? Cadê? Caraca, que susto. Acabou de matar o cara. Achei que era o inimigo que tava aqui, mas ele acabou de matar. Ó. Cadê ele? Opa, opa. Não, não. O pneu feio, o pneu rude. E vai vencer. Importante que vencermos, levamos dois, né? Eu falei, dois, sei lá. Opa, estão lá no outro ponto. Vamos aqui no outro ponto. Ó, estão aqui, ó. Vamos tentar tudo pegando as costinhas. Agora, cadê? Correu todo mundo lá, pai. 3x5. Caraca, que susto a porta. Estão tudo aqui. Caraca, o pneu é feio, o pneu é rude agora. Ai, que aiva. Não, MC. Não é assim, seu cabeça de jaca. Você é fez que você tá usando óculos não. Você tá com probleminha. É só dar um tecozinho ali. Tecozinho, só puf, puf, trei, trei na cabeça do cara ali. Problema que não foi nem isso. Problema que eu vi os outros de um lado ali, mirei nenhum. Fiquei desesperado pra matar aquele cara logo. Eu vou avançar. Os caras estão só entrando no outro bombe também. Estão deixando passar. Atu, ainda bem. Ó. Peguei. Peguei também. Ai, que delícia. Ai, caraca. A minha. Ai, não. Como é que pega? Aí, gente. Ué. Caraca, eu achei que a gente tinha vencido. Ah, não. Eu achei, eu juro pra vocês que eu achei que a gente tinha vencido. Não vencemos, não. Fiquei de boa. Aí, vencemos agora. Caraca, eu pentei a arma. Fiquei brincando ali, olhando pra nada. Achei que a gente tinha ganhado. Ó, o cabeção de jaca. Mas levou-me dois ali, portanto, foi legal, legal, legal. Hum, tô com o ult. É que eu vou, acho que eu vou ultar, hein. Vamos ver se alguém vai aparecer agora. Ah, voltar. Cadê, 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 cadê? Aqui, ó, ó. Caraca, que ult ruim. Aí, levamos dois aqui, GG. Nice, rapaz. Vila da mãe, sem pai. Ó. Opa, pegou. Nice, rapaz. Nino brabo, né? Aí, cara, vai tomar. Ó, botar a parelhinha. Fica aqui tranquilinho. Oxi, tá perdido aí, amigo. Caraca, que é isso? É fast aqui agora? Opa, acabou de matar o cara. Cadê ele? Ué? Sumiu? Ó, cadê? Opa, olha aqui. Pegamos três kills. Aí sim, eu falei. Ó, tamo aqui, tamo lá. Tamo evoluindo, tamo evoluindo, rapaz. É isso aí, GG. Opa, último roda. Se a gente ganhar, a gente... É, se vencer a batalha, vence a guerra. Bora, bora. GG. Caraca, o cara com uma ramba ali. Vamos lá, ponto decisivo. Se a gente ganhar, a gente vence. Porque quando a gente vence, a gente não perde. Porque quando a gente não perde, é porque a gente ganhou, né? Que merda, hein? O que que eu tô falando aqui, abrobrinha? Vamos aqui, voltar logo de cara. Tô nem aí, cadê? Tem ninguém aqui, não? Opa, tá aqui mesmo, mano. Não, não, não uso essa ult não, mas não. Ult é horrível, rapaz. Eu achei que... Essa ult aqui, eu achei que lembrava a... De uma habilidade de um personagem do Paladins. Se eu não me engano, que é tipo um jogo mais... Meio aqui, faca, umas pedras, se eu não me engano. Faz tempo que eu não jogo Paladins, né? Faz anos. Ganhamos, praticamente ganhamos. Doe, 4x2, não tem como não perder, não. Tá, tem como sim. Vou descar, será? E perdemos. Pelo menos dá pra mim jogar um roundzinho. Pegar mais uma skillzinha aqui, rapaz. Vou tentar pegar uma skillzinha aí, ainda bem. Vamos nessa. Opa. Opa, tomou aí. Opa, esse pai que tá aqui. Caraca, bicho. Que isso, maluco? Tá de hack, hein? Não é smoke, fila da mãe. Deu um rajadão. E no brabo. Tomou nas costinhas. O cara tava nas costinhas ali, esperando ele passar. Hora de vencer. Não se mete comigo. O cara deixou aqui. Sério, meu, o cara vazou. Deixou sozinho que tem no play aqui. Ai, que beleza. Eu falei, o cara vazou, rapaz. Por pontuar. Por pontuar. Caraca, que arma é essa? O cara deixou sozinho. Vazou lá. Dá uma bisolhada. Os carinha aí. Ih, rapaz, ganhamos já. Levaram tudo ali, ó. Mataram tudo. Só falta um. GG, primeira playzinha aqui. Vai dar a vitória pra nós. Humilde das humildade de idade, né? Ganhamos aqui. Pô, o jogo é muito da hora, hein? Muito divertido mesmo. Caraca, que arma é essa? Aí, rapaz. Vitória, primeira vitória. Primeiro jogo nosso. Primeira vitória nossa nesse jogo aqui. Nesse novo jogo, vai, Lorenti. Vamos ver aqui. Se a gente tem alguma coisa, desbloqueou. Se tem alguma coisa nova, que é isso aqui. XP, 307, blá, 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 blá. É isso aqui. É equipar, né? Vamos equipar. Deixa eu ver o que é isso. Reclam, peça, recebida, cala, blá, blá, blá. Sei lá, rapaz. Pra que serve ainda isso aqui? Vamos ver. É a primeira presinha da nossa história que eu vi partida aqui, ó. 7 e... 3 a 7. Mas, enfim. Se foi a primeira, se gostou, deixa o celular. Se inscreve na nossa, se for inscrito. Então, é isso. Aê, menino.